Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. O assunto de hoje, nos mesmos moldes do vídeo sobre reparos de celulares e o mercado de reparos de celulares, nós vamos fazer um sobre o mercado e sobre reparo de notebooks e tablets por tabela, né? Ok? Então, nós vamos comentar um pouco sobre o mercado, como é que está esse mercado, quem quiser ingressar na área, quais são as ferramentas mínimas, qual o conhecimento mínimo pra início, quais são os defeitos mais comuns que o pessoal da assistência técnica de notebook se depara e os treinamentos recomendados, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, com relação ao mercado eh o que nós temos visto por aí é uma melhoria significativa do mercado de assistência técnica de uma forma geral, muito em função da crise. Todos sabem, todos que estão nessa área de reparo sabem que o enfrentamento eh de mercado de reparo com o mercado de produtos novos de origem, por exemplo, da China é desleal porque vem um equipamento muitas vezes inferior, porém muito mais barato, às vezes mais barato do que um reparo e com isso o reparo fica de lado, o conserto fica de lado e o que acontece mais é a pessoa substituir aquele equipamento por um novo. Mas com a crise que tem o seu lado muito negativo, não tenha sombra de dúvida, mas que por outro lado pode gerar oportunidade em alguns em alguns segmentos, ele ela acabou trazendo o o aumento da demanda de reparos e consertos de uma série de equipamentos, né? Dentre eles televisores, equipamentos de som, celulares, como eu tive a oportunidade de comentar pra quem ainda não viu um vídeo sobre reparo de celulares e também os notebooks e tablets que estão aí dominando o mercado, né? A gente sabe aí que olhando as estatísticas, né? O mercado de reparo de eletrônica, ele cresceu no último ano vinte e oito por cento, né? Vinte e oito por cento de crescimento em todos os segmentos de eletrônicos, né? Não tô falando aqui somente sobre notebooks, esse é um dado que você consegue coletar nas estatísticas sobre mercado de serviços, ok? E em em paralelo a isso, o número do que é conhecido como MEI, né? Que é o microempreendedor individual, né? Aquela pessoa que abre a microempresa aumentou também vinte por cento, ou seja, muita gente também se habilitando até pelo desemprego, né? A criar a sua própria a sua própria atividade, né? Criando uma microempresa individual, né? Houve um aumento então no mercado de reparos e no mercado de microempresas, o que tá mais do que comprovando, né? O a demanda maior, né? Porque não adianta ter esse aumento aqui se não há demanda, se não há cliente, né? E é o que mais a gente tá vendo por aí, é aumento disso. Bom, notebooks e tablets em geral, ele vem ocupando aí ao longo dos anos o lugar do PC, né? O antigo PC, todo mundo tinha um PC, etc, ele foi aos poucos sendo substituído pela praticidade e pela potência que hoje um notebook pode ter, que antes era muito limitado, mas hoje essa alimentação já caiu significativamente, né? É claro, o desktop, o PC como desktop, ele vai continuar existindo por muito tempo, até pela flexibilidade de você fazer alterações nele, mas os notebooks eh para o público geral tem dominado a necessidade de um computador. Então, nesse caso, quando a pessoa precisa comprar um computador, ela normalmente hoje em dia, ela se direciona para o a compra de um notebook. Muitas vezes um tablet ou às vezes os dois, né? Dependendo da aplicação. Notebook hoje em dia, ele tem potência suficiente eh similar a de um desktop. É claro que o desktop, ele tem possibilidade de expansão, portanto, você pode fazer desktop com uma potência, né? Um de processamento muito superior. Então, ele fica limitado a aplicações restritas, né? E também alguns gamers que gostam de fazer overclock, etc, coisas que você não não faz facilmente no notebook, né? Mas eh em geral o público que precisa de um computador tem partido para o notebook por ser mais leve, por ser eh prático de usar, né? Tem uma potência razoável para rodar as aplicações de hoje em dia, né? E tem um custo interessante também muito menor do que era há dez anos atrás, né? Por exemplo. Bom, eh e com isso o cliente enxerga, por exemplo, o um valor, né? Ele percebe o valor quando ele precisa reparar esse produto, né? Já que o equipamento não é um equipamento de baixo custo, é um equipamento caro e a maior parte das vezes vale a pena fazer um reparo nele. Com isso, tem aumentado o número de notebook para reparo. Hoje em dia, na situação que nós estamos atualmente, é interessante sim a produzir, né? Ter uma assistência técnica para reparo de notebooks e tablet. O tablet acaba vindo por tabela, né? Quais seriam os principais passos, então, para você montar uma assistência técnica de notebook? Bom, o laboratório com ferramentas mínimas, né? Ferramentas básicas, a gente vai comentar algumas delas aqui e o conhecimento também necessário para o reparo do notebook, né? Então, basicamente, você precisa perceber que o laboratório, ele é um pouco mais sofisticado do que um laboratório, por exemplo, para celular, né? Dependendo, obviamente, do tipo de reparo que você faz. Agora, pra reparos mais simples, o laboratório é relativamente pequeno, básico, né? Então, ali nas ferramentas tradicionais de todo o laboratório de de eletrônica, né? Chaves, alicates, etc. Você normalmente vai precisar de um conjunto de softwares de diagnóstico, é muito interessante isso, principalmente se o equipamento apresentar problemas relativos a sistema operacional, a software em geral, né? E a parte de hardware, um jogo de chaves especial, né? Por exemplo, um jogo de chave Torx, né? Que é fundamental pra abrir os parafusos dos notebooks. Eh multímetro, estação de solda, estação de retrabalho, lentes, pinças, espátulas, pra abertura, né? De determinadas partes, assim como no no celular, né? Fita captain, quando vai trabalhar com SMD, eh e se você for um pouco mais a fundo nos reparos, um equipamento de rebolem sendo básico, ele ainda tem um custo razoável, né? Não pode ser aquelas máquinas profissionais de rebolem que são caríssimas, né? A gente já vai comentar o que é isso pra quem não conhece. Com relação ao conhecimento, pra reparos simples, reparos básicos de notebook, você vai precisar do treinamento de um curso específico pra notebook, né? Um treinamento que te orienta, né? Os defeitos mais comuns e como reparar, como abrir e quais os cuidados que você precisa ter no manuseio do notebook pra reparar, né? Precisa ter esse treinamento específico pra notebook e um um conhecimento básico de eletrônica que é fundamental pro notebook, muito mais do que pro celular, ok? Agora, se você for trabalhar com reparos mais complexos, além desse curso específico de notebooks, você precisa ter um curso técnico de eletrônica completo, né? Porque aí você vai começar a fazer reparos mais complexos com troca de componentes na placa, com pesquisas e métodos de diagnóstico que apenas um técnico com uma formação mais completa tem condições de dar seguimento àquilo, ok? Então, além de ser técnico, faz-se o curso que geralmente é um curso de curta duração, de treinamento específico para trabalhar com notebooks e você tá pronto pra entrar no mercado. Isso pra qualquer tipo de defeito no notebook. Os defeitos mais simples, um curso básico de eletrônica é suficiente. Obviamente conhecimento também na parte de software, né? Formatar máquinas, sistemas operacionais, instalação e e tudo que tá nesse mundo da parte de software, ok? Então, basicamente, isso que você precisa ter em termos de ferramentas mínimas e de conhecimento pra começar o seu negócio de reparo de notebook. Vamos falar agora um pouquinho dos defeitos mais comuns que você tem nesse tipo de equipamento, ok? Então, vamos lá. O basicamente, ele começa o mais comum é problema de software, né? Problema de software. Problema de software que inclui ahm máquina travada, máquina rebutando, ahm e vários outros defeitos que caracterizam que o hardware está ok, mas que você tem um problema na parte de software da máquina, né? Isso pode ahm levar que você tenha que reinstalar um sistema operacional, tenha que resetar a máquina toda, formatar um HD, tudo pode acontecer aqui. Esse seria uma, claro, as as coisas mais radicais aí na parte de software, mas muitas vezes é um problema mais simples que foi criado por a instalação de um de um software que ficou com problema, um problema de registro, um problema de vírus que a máquina ficou infectada e tá apresentando um funcionamento totalmente errático, né? Então, problemas de software certamente vão encher a sua oficina de reparos. Então, é bom ter um conhecimento, uma prática boa pra trabalhar com esse segmento, ok? Depois, eu diria que podem ser problemas de com HD e memória. HD e memória com problemas, é um reparo relativamente simples, você basicamente vai detectar o que que tá qual memória que está com problema, substituir o pente de memória, substituir o HD, né? Ou se o HD tiver algum tipo de de reparo no nível de software, beleza, senão você precisa substituir o HD, né? Outro é um problema mecânico, né? De quebra, velho? Muitas vezes vem alguém lá com aquele aquele laptop lá em que o display fica solto porque quebrou a dobradiça, né? Aí já é um reparo um pouco mais mecânico ali na carcaça, né? Mas é muito comum, problemas problemas de quebra de de gabinete por exemplo. Principalmente as dobradiças do display que é um uma parte que você mexe mais. Problemas de fonte. Todos aqui são problemas bem simples, né? De tratar. Problema de fonte. Não carrega mais a bateria, você não sabe porque o problema é na fonte. Testa a fonte, vê que a fonte do cliente está danificada, pode tentar o reparo ou a substituição da fonte por um equivalente, OK? Muito comum também. Problema de teclado. Teclado não funciona. Normalmente derramaram alguma coisa no teclado, né? Algum líquido, o pessoal gosta de comer e beber usando o o computador do lado, né? O notebook e derrama aquilo, às vezes um líquido açucarado e aquilo entra pela membrana lá do teclado e danifica, pode ir na parte também do circuito, danificar o circuito do teclado e normalmente o reparo é substituir o teclado. Às vezes uma limpeza pode dar certo, às vezes não, mas também é comum. Eu todos esses aqui são problemas comuns e de simples reparo. Agora, complicando um pouquinho, lá dentro você pode ter problemas, por exemplo, de flat cable, flat cable partido, né? Principalmente aquele do display que conecta a placa do display com a com a controladora de vídeo, né? Aquele movimento ali, o flat às vezes tá dobrado ali, ele parte, você perde imagem ou a imagem fica estranha por conta de um flat cable. Não só esse, mas outros flat cables dentro do equipamento, né? Muito comum. Problemas de display que não seja um flat cable. Seja LCD, seja LED, né? Aqui cê pode ter problema de backlight, né? A tela aparece no fundo que tem imagem, mas não tem iluminação, então você não enxerga a imagem direito, cê vê uma sombra. O computador tá funcionando, mas não aparece. Pode ser o display, pode ser o backlight, pode ser a placa controladora, OK? As próprias controladoras do display ou o display quebrado partido por um problema mecânico, né? E teria que trocar o display. Esses aqui já, digamos assim, daqui até o daqui até a fonte são reparos bem iniciais, né? A não ser aqui de software aqui, porque isso aqui pode ser bem complexo, dependendo da situação. Mas aqui, olha, você tem HD, memória, quebra e fonte são os mais básicos. Depois teclado, flat cable display, os intermediários e depois a parte que você precisa efetivamente fazer reparos na placa-mãe. Então pode ser os os conectores. Esses conectores da fonte, por exemplo, o jack da fonte lá, o conector da fonte DC, é ótimo pra dar problema, né? Porque conecta, desconecta, conecta, desconecta, aquilo ali pode quebrar, pode forçar a solda internamente, muitas vezes você precisa trocar o conector ou ressoldar. Outro problema atípico, né? E que mais? E os problemas mais complexos que envolvam alguma substituição de componente. Aí você precisa ter as técnicas de diagnóstico do notebook pra determinar que área tá problemática, conhecer os principais componentes e as áreas dentro do notebook. Os mais avançados reparos hoje em dia trabalham com o do notebook. O chipset é aquele circuito proprietário do notebook que faz o interfaceamento de todas as áreas do equipamento, inclusive com a CPU, né? E ele é soldado, você já deve ter reparado, né? Eu vou mostrar aí na imagem, ele é soldado por baixo através de esferas de solda. São dezenas de esferas embaixo que fazem a solda. Muitas vezes com o aquecimento do notebook você tem uma falha nessa solda. Principalmente que algumas indústrias, né? De um determinado ano pra cá, se não me engano, dois mil e cinco eh passaram a adotar as famosas soldas sem chumbo, né? As chamadas led free. Esse led free, led é chumbo, né? Não é lead, tá? É led, led free sem chumbo e essas soldas eh tem apenas a percentual de um de estanho com uma determinada liga, mas não tem chumbo por conta da poluição. Elas são ótimas pra dar problema de solda fria, de mau contato, principalmente se o equipamento for submetido a altas temperaturas e muitos notebooks não tem uma dissipação bem feita, o chipset não tem um dissipador com colher adequado o suficiente pra resfriar e evitar problemas nessas soldas aqui ao longo do tempo, OK? Com isso o computador começa a funcionar mal até que ele para de funcionar e o problema está no chipset, não necessariamente o chipset está queimado, o problema pode ser só de uma solda e aí eh técnicas mais avançadas permitem alguns reparos aqui. Um deles se chama reflow. No reflow ou você vai digamos ressoldar na verdade você vai aquecer essa mesma solda nesse chipset por baixo e por cima elas vão chegar a uma determinada temperatura aquela solda vai derreter depois você vai tirar o calor e ela vai resfriar e vai meio que ressoldar no mesmo ponto. Isso é uma solução temporária eh pode resolver no momento mas certamente mais adiante ele vai voltar a dar o mesmo problema, tá? É uma solução barata porém eh não é de longa duração. Uma muito mais complexa que essa seria a ribolling. O ribolling ele vai simplesmente de soldar totalmente o chipset, limpar a placa, substituir todas as esferas de solda através de uma placa que se chama né? E você vai fazer a recolocação, o reaquecimento e a ressoldagem do chipset na mesma posição com solda nova. Isso vai garantir uma uma durabilidade maior nesse reparo. Não significa que não vai voltar a dar defeito porque pode ser uma característica de má dissipação do 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 chipset de modo que aquilo volta a dar no futuro. Outra situação é você ter um chipset novo com soldas originais com as esferas originais pra ser recolocado. Aí você vai fazer o que chama de replace. O replace é justamente trocar o chipset inteiro, né? Ele vai vir inteiro, vai vir com a máscara de solda lá certinha e você vai na verdade as esferas, né? Na mesma posição e você vai fazer o processo de aquecimento pra fixar ele novamente, soldar novamente no lugar. Como fazer isso? Com o equipamento apropriado, ok? Geralmente uma estufa que é que essa é a placa por baixo, um outro aquecimento por cima, existem máquinas caríssimas profissionais que fazem isso e existem alguns acessórios e de custo bem mais baixo em que você pode fazer isso com bastante habilidade, é um serviço bem delicado, não é barato, ok? Mas pode valer a pena num computador que seja relativamente novo, que a placa mãe custe muito caro, ok? Pode valer a pena, isso tem sido feito não só pra chipsets de placa mãe, mas chipsets de placa de vídeo e agora mais recente em que os ultrabooks, por exemplo, estão vindo com as CPUs soldadas como BGA, né? Porque ali esqueci de comentar, esse daqui é o famoso BGA, né? Eh soldada com essa tecnologia BGA em que você não tem ela soquetado, o processador não está soquetado, ele está soldado na placa igual chipset. Então, se o processador der defeito, mesma coisa, precisa fazer um ou um ou um ou um do processador com essa mesma técnica que você usou no chipset, ok? Esse seria um dos reparos mais avançados que hoje se faz em máquinas que vale a pena, claro, né? E os técnicos mais avançados conseguem fazer isso com bastante eficiência, ok, pessoal? Bom, pra concluir eh a gente tira a seguinte conclusão eh temos oportunidade dentro da crise a área de reparo para o técnico eletrônica ela não se limita a áudio e vídeo, ok? Com a parte de reparos em celulares que é um nicho gigantesco para o técnico reparador a área de reparo de notebooks e tablets veio agregar mais um segmento importante e rentável para que o técnico eletrônica se reinvente, continue atualizado e tenha clientela, ok? Eh isso não obviamente não desqualifica as assistências técnicas que trabalham diretamente com esse equipamento ou com equipamentos diferentes como televisores, aparelhos de áudio também, ok? Que continuam tendo o seu próprio nicho de mercado, mas a área de notebook veio pra ficar é forte e tem uma sobrevida bastante razoável aí eh garantindo uma boa receita pros técnicos reparadores. Se você puder entrar e começar nessa área fazendo reparos mesmo que não tenha uma oficina aberta que seja no seu laboratório particular é um bom uma boa geração de de receita aqui, ok? Ou se no futuro você expandir e abrir uma MEI, né? Uma micro empresa e montar sua assistência técnica com uma porta aberta tem custos obviamente, né? Você tem os seus custos agregados aí nessa situação, mas eh pode ser rentável se você tiver num bom ponto, tiver uma boa clientela, tiver responsabilidade e obviamente honestidade nos orçamentos, honestidade no trabalho que você tiver fazendo. Isso daí é o segredo do sucesso do técnico, ok pessoal? Bom, eu vou deixar indicado aí embaixo, mostrar mais dois links de dois cursos que fazem treinamentos específicos pra notebook, pra reparo de notebook. Quem já tiver conhecimento de eletrônica, tem condições de fazer o treinamento. É recomendável pra quem for entrar na área ou pra quem quiser começar a fazer isso como uma receita extra, né? Aumentar aí a sua receita mensal fazendo reparo de notebooks de indicados, de conhecidos, cê pode fazer a sua propaganda nas redes sociais e certamente vai aparecer gente aí querendo fazer reparo de notebooks com vocês e tablet segue pela mesma linha, tá? O tablet é um pouco um pouco mais restrito aí a a quantidade de reparos que cê consegue fazer nele, né? Geralmente ele é monoboard, né? E fica um pouco mais limitado, mas não é impossível e pode ser quem conhece e faz a manutenção de notebook pra fazer em tablet é um pequeno salto, né? Ok, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostarem clique no like, querem saber sobre os treinamentos, veja aqui embaixo e até o próximo vídeo, um grande abraço.